Música Superior Tribunal de Justiça assegura a credor o direito de propriedade sobre bem apreendido. O entendimento da terceira turma é de que juiz não pode restringir as possibilidades de alienação ou transferência pela instituição financeira. O recurso aceito pela terceira turma do STJ foi apresentado por um banco contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que manteve as restrições impostas em primeira instância. O juiz havia determinado que o banco não poderia alienar, transferir ou retirar o bem da comarca sem autorização do juízo competente para julgar a ação de busca e apreensão. Para o STJ, essa determinação viola o direito de propriedade. No caso analisado, houve atraso no pagamento do financiamento e a Justiça permitiu que o banco tomasse o veículo como garantia de ressarcimento pelo prejuízo sofrido. O ministro Marco Aurélio Belize destacou que o devedor tem o direito de reaver o bem se pagar a dívida em até cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão. Mas passado esse período, o credor passa a ter a propriedade e a posse plena do veículo. O relator acrescentou que se ao final do processo a ação de busca e apreensão for considerada improcedente e o bem já tiver sido alienado a terceiro, o magistrado aplicará multa à instituição financeira no percentual de 50% do valor financiado, o que torna desnecessárias as restrições impostas em primeira instância no caso analisado.